Antes de começar o clipe que vocês querem ver, quero avisar que a música que foi feita a paródia Eu não gosto desse estilo musical, é só um trabalho da escola E a música pra fazer a paródia que venceu foi essa música aí Então eu só tô avisando que eu não gosto desse estilo de funk É só porque foi um trabalho da escola e eu tive que editar e fazer essa música E eu gosto sempre de postar aqui no YouTube Então é isso e pode continuar vendo o vídeo Disforçadamente, a menina inocente, estudou loucamente Pra uma boa nota eu consegui simpaticamente Pediu ajuda pra gente, combinou com a turma de estudar por aí Simpaticamente, pediu ajuda pra gente, combinou com a turma de estudar por aí O quadrado da soma de dois termos é bem fácil e se faz assim O primeiro termo é o quadrado, mais o dobro do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo O quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo termo A gente se dá por aí Matematicamente 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 O produto da soma de dois termos O produto da soma de dois termos pela diferença O produto da soma de dois termos pela diferença É igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo Finalizamos a mistéria dos produtos montáveis A menina tirou nota boa e mandou um recadinho pra gente Estudem por aí Estudem por aí Eu aprendi isso Estudem por aí Estudem por aí A menina tirou nota boa e mandou um recadinho pra gente A menina tirou nota boa e mandou um recadinho pra gente